Os jogadores do Internacional tiveram o último dia de folga da data FIFA e começam agora, nesta quarta-feira, a se reapresentar e iniciar um processo de longos treinamentos na tentativa de melhorar o desempenho da equipe para o segundo semestre de Campeonato Brasileiro e também de Libertadores da América. No mercado de transferências, as movimentações seguem acontecendo após o anúncio de Enervalência, principal contratação do ano. O Inter aguarda a movimentação de Mário Fernandes, que quer assinar com o CSKA Moscou da Rússia, mas travou em função de uma cláusula contratual que o Inter está esperando receber uma grana. E isso não deixou os dirigentes do CSKA satisfeitos. John e Romulo, jogadores que hoje são titulares do Internacional, têm situações prefixadas para serem contratados em definitivo pelo Internacional. A gente fala também a respeito de Jorge Carrascal, meio campista que foi especulado no Inter ao longo deste dia. Esse é o diário do Inter-KTO, desta terça-feira, 13 de junho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante. Aconteceu no Noticiar Colorado ao longo desta terça-feira. Eu começo atualizando o dia-a-dia do Inter, que mais uma vez teve folga para os seus jogadores nessa terça-feira. Segunda-feira já havia sido de descanso. E a terça-feira também. E agora, na quarta, voltam a trabalhar no CT Parque Gigante, pensando na sequência da temporada. O Inter volta a jogar ainda no mês de junho pelo Campeonato Brasileiro. São treinos marcados em dois turnos. Existe muita expectativa, há muito tempo se fala, no bastidor do Beira-Rio, dessa data FIFA e do tempo de 10 dias, que os jogadores do Inter vão ter para treinar e que a comissão técnica do Inter vai ter para trabalhar, de alguma forma, evoluções que a equipe pretende fazer no desempenho, no rendimento, rendimento físico, rendimento técnico e também rendimento tático. A expectativa é que o Inter consiga melhorar isso a partir dessa sequência de treinamentos, que começa na quarta-feira à tarde, 13h30, é a reapresentação no CT Parque Gigante. Enquanto isso, o Inter trabalha no mercado de transferências. Anunciou Enervalência. E na tarde desta terça-feira, eu gravei um vídeo aqui no A Dupla, mostrando lances do Enervalência e tentando conjecturar como que o Enervalência vai se encaixar no time do Internacional. Ele é mais do que um centroavante, tá? Ele pode jogar em outras funções e é um cara bem completo do meio para frente. Eu mostro isso nesse vídeo aqui, reagindo a lances de Enervalência. É só clicar para assistir e saber mais detalhes. do atacante equatoriano, que é a grande contratação do Internacional, eu diria que é a grande contratação da gestão do presidente Alessandro Barcelos em termos de valores envolvidos e também em termos de expressão. O Enervalência estava na Copa do Mundo e foi um jogador anunciado com toda a pompa e circunstância. Além de Enervalência, o Inter aguarda algumas situações do mercado para chegadas, para saídas e para concretização de negócios de jogadores que já não estão mais aqui. E eu falo do Mário Fernandes. Eu já falei aqui sobre a situação do Mário Fernandes, que foi liberado pelo Internacional, mas que colocou uma cláusula no contrato dizendo que se assinasse com outra equipe, o Inter seria recompensado financeiramente. Bom, lá na Rússia, e quem atualiza isso é o Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que trabalha na Rússia e muito bem informado, o Fábio Aleixo vem informando um descontentamento dos dirigentes do CSKA da Rússia, porque o CSKA quer contratar o Mário Fernandes e agora está travando exatamente nessa cláusula que o Inter colocou, porque o Mário disse que ia se aposentar e caso ele jogue para outro time, o Inter será recompensado financeiramente. E o que o Fábio Aleixo está trazendo é que os dirigentes russos não estão satisfeitos com isso. E o que eles argumentam é o seguinte, o CSKA liberou o Mário Fernandes contratualmente para ele jogar no Internacional, de graça. Liberou pelos serviços prestados do Mário Fernandes na Rússia. E agora que o CSKA quer ele de volta, vai ter que pagar para o Inter, então não basta ter liberado de graça. O CSKA agora vai ter que pagar para o Inter, caso queira o Mário Fernandes, é esse o argumento dos dirigentes do CSKA. Enquanto a direção do Inter se mantém irredutível. Olha, o que está no contrato é o que está no contrato. O Mário Fernandes assinou, ele disse que ia se aposentar. E é isso, a gente quer o que está no contrato. E tem um motivo. Antes a gente trabalhava com o valor de 2 milhões de euros de indenização para o Internacional, o que era um baita valor, era muito alto. Lá da Rússia vem uma informação que é um contraponto. E que, para mim, faz até mais sentido. O que os dirigentes do CSKA estão dizendo, segundo o Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que mora na Rússia, é que o valor dessa multa é de 365 mil euros. O que dá 2 milhões de reais. Seria essa a indenização que o CSKA teria que pagar ao Internacional. E por que 2 milhões de reais? 2 milhões de reais foi aproximadamente o que o Inter gastou de salário com o Mário Fernandes. O Inter, em termos de premiações, já reaveu esse valor, porque o Mário Fernandes abriu mão de muita coisa. Mas ficou o custo do salário enquanto o cara esteve aqui, jogando pelo Inter. E aí, 2 milhões de reais pagaria isso para ficar pelo menos no 0x0. Me parece uma multa mais verossímil. E é o que está dizendo o dirigente do CSKA Moscou lá na Rússia. A gente vai ver o desenvolvimento dessa situação ao longo dos próximos dias. Enquanto isso, o Inter já começa a trabalhar também na perspectiva de contratações. Jogadores que estão no grupo e podem ficar. Dois deles titulares, que eu vou passar aqui os valores porque vazou nos últimos dias. João e Rômulo. João, que é o goleiro que está nos braços do povo, principalmente depois do milagre que ele fez na última partida contra o Vasco da Gama. E o Rômulo, que vem sendo titular e vem sendo muito importante para o Internacional nessa sequência dos últimos jogos. O passo fixado do João custa 5 milhões de reais. E é o que o Inter pretende pagar no fim do ano para ter o goleiro em definitivo junto ao Santos. Já o Rômulo, que está por empréstimo junto ao Atletic, custa 6 milhões de reais no fim do contrato. Isso foi fixado pelo Atletic para o Internacional. Então, para o Inter ficar com o John e com o Rômulo, precisa pagar no fim do ano 11 milhões de reais. Hoje, a perspectiva é que o Inter pague esse valor porque são jogadores que estão dando uma resposta. O John titular, o Rômulo, vem sendo titular nos últimos jogos também, mas é claro que é o restante da temporada que vai dizer isso. Aliás, eu devo trazer nessa quarta-feira um vídeo só sobre o Rômulo e bastidores desse jogador que vem sendo muito bem guisto no ambiente do Internacional. Por último, gente, eu quero falar sobre Jorge Carrascal. Meio campista colombiano, que teve o seu nome especulado pelo Internacional ao longo desta terça-feira. O Jorge Carrascal tem 25 anos e assim, ele foi formado pelo Milionários, passou por Sevilha, onde não conseguiu jogar, aí foi para o futebol russo, não conseguiu jogar, foi para o River Plate, não conseguiu jogar, até jogou um pouco mais no River Plate, 77 jogos no River Plate. Aí foi para o CSKA emprestado, foi vendido, fez 38 jogos pelo CSKA e estaria despertando interesse do Internacional, segundo as especulações. O empresário do jogador negou, para o pessoal do Revista Colorada, que o Inter esteja interessado, esteja negociando com o Jorge Carrascal. Não tem nenhuma informação extra sobre isso, mas coloco aqui o nome do jogador e a versão do empresário, de que não tem nada por enquanto, mas é um nome que começa a circular no ambiente do Inter. O Carrascal é um jogador que preenche, de certa forma, algo que o Inter quer, que é um meio campista, ele é um segundo volante, pode jogar como meia também, e o Inter quer um jogador para essa função, mas não deve pagar muito caro. Então, não sei até que ponto o Inter vai com o Jorge Carrascal, que é um jogador bem dinâmico de meio campo, e a gente vai analisar isso nos próximos dias, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. A gente tem agora jogos de seleções, por exemplo, Holanda e Croácia. Odde da Holanda, 2.05, empate 3.4, Croácia 3.8. Tem também Guiné e Egito, Guiné está pagando 4, empate 2.8, Egito 2.14. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom Adupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho